Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na nossa identidade em Cristo, nossa morada em Cristo. E hoje eu quero, nesta semana, pensar sobre somos uma nova criação. Uma vez eu vi uma analogia de um assassino em série que foi perdoado e adotado pelo governador no corredor da morte e pensei comigo mesmo, alguma coisa errada com esta imagem. Ninguém, em seu juízo perfeito, adotaria e levaria para casa um assassino em série. É verdade, mas em princípio foi exatamente o que Deus fez por nós. Opa! Como pode ser isso? Normalmente, se não formos de fato assassinos, criminosos ou adúlteros, tendemos a pensar que nossos pecados cotidianos são tão graves como estacionar em lugar proibido. Estamos tão acostumados a conviver com orgulho, egoísmo, inveja, as fofocas e uma grande variedade de outros pecados que toleramos, que nem mesmo pensamos nele como pecados graves diante de Deus. Mas o fato é que nós, como pecadores em série, somos tão culpados diante de Deus quanto aqueles assassinos. Você e eu pecamos todos os dias em pensamentos, palavras, ações e motivações. E não importa se esses pecados parecem grandes ou pequenos no nosso ponto de vista. Na verdade, todo pecado que cometemos é um ato de rebelião contra Deus, uma rejeição e uma tentativa de negação da sua soberania e do seu governo em relação a nós. Ainda mais grave e condenatório do que nossos inumeráveis atos pecaminosos é quem nós somos quando separados de Cristo. Por meio da nossa união representativa com Adão em seu pecado, todos nascemos pecadores em série, sentados no corredor da morte esperando a condenação eterna. Mas as boas novas do Evangelho é que Jesus tomou o meu e o seu lugar no corredor divino da morte e morreu em nosso lugar para satisfazer a justiça de Deus, de modo que Deus pudesse nos perdoar completamente sem violar a sua justiça. Mas se Deus tivesse apenas nos perdoado, não faria sentido ele nos levar para casa como filhos adotivos e herdeiros. Talvez tenha sido por isso que ficou se perguntando, como poderia o governador convidar um criminoso no corredor da morte para morar em sua casa? O homem tem o coração de um assassino. Nós precisamos pensar nessa analogia desse assassino adotado, pois em nossa adoção recebemos uma herança e um relacionamento com Deus Pai. Mas a terceira verdade que devemos ver é que, ao nos perdoar e nos adotar, Deus faz mais uma coisa. Ele nos transforma em uma pessoa diferente. Diz a palavra, uma nova criação. Por estarmos em Cristo, nós recebemos um novo coração, um novo espírito, uma nova identidade e também um novo relacionamento. Um novo coração, um novo espírito. Deus fez por nós o que o governador nunca poderia fazer pelo assassino em série. Ele transformou radicalmente o nosso coração. Transformou um coração em constante rebelião e desobediência, em um coração plenamente capaz de uma obediência amorosa. Aqui está o que Deus prometeu uns 600 anos antes da morte de Cristo. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, Nessa passagem, Deus prometeu duas coisas. Primeiro, mudar de forma radical o nosso coração. E, de fato, colocar seu Espírito Santo em nós para nos incentivar e capacitar a obedecer a Deus. O cumprimento final dessa promessa agora aguarda o novo céu e a nova terra, quando o pecado será completamente banido. Mas ela tem seu início em cada um de nós, no momento em que nós confiamos em Cristo como nosso Salvador. Este é o motivo de Paulo dizer tão confiadamente. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo a Coríntios, capítulo 5, 17. Aqui está ela novamente, uma das expressões favoritas de Paulo. Em Cristo. Somente por meio de nossa união com Cristo, é que podemos nos tornar uma nova criação. Com a afirmação, as coisas velhas já passaram. Paulo está se referindo à nossa velha identidade em Adão. Ele diz que essa identidade já foi completamente. Já não é a nossa nova identidade. Já não é verdadeira para nós. A melhor explicação para este fato pode ser encontrada em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Que nós vamos meditar amanhã. Hoje, vamos ficar com isso. Quem somos nós? Somos uma nova criação. Que Deus abençoe você. E até amanhã, com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe. E até lá. Eu vou dar um novo coração e colocar um novo espírito em você. Eu vou tirar de você o seu coração de pedaço e dar um coração de carne. Você é o seu coração de carne. Eu logico de carne. Eencei em você. É aquele um coração de carne. É aquele duas coisas. Não. É aquele trabalho de carne. Mas o meu coração de carne. E enfim. Eu vou ficar tranquilo em Cristo. Eu vou ficar com osえる Exchange Charlie. E se eu vou ficar com você onde vou ficar com você. O que é isso?